5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia e o governo lança campanha em defesa das nossas florestas e da sustentabilidade ambiental. Vamos então a São Paulo falar com o repórter Ricardo Ferraz, ele traz as informações pra gente sobre essa campanha. Oi Ricardo, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Dia da Amazônia foi criado para conscientizar sobre a importância da maior floresta tropical do mundo. A data se refere a 5 de setembro de 1850, quando o príncipe Dom Pedro II decretou a criação da província do Amazonas. Hoje, o estado do Amazonas. Por isso o governo lança nesta quinta-feira uma campanha publicitária nacional e internacional com o objetivo de reafirmar a soberania do país em relação ao território. Sobretudo mostrar o trabalho realizado na defesa e na conservação do bioma com a maior biodiversidade do planeta. O país mantém intactos 60% da vegetação nativa e 84% da floresta amazônica. São 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio são cobertos por floresta. Muitos brasileiros e estrangeiros desconhecem que o Brasil é regido por uma lei ambiental moderna e um código florestal que serve de exemplo para outros países. No exterior, a campanha tem como alvos os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Holanda e a Noruega. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.